Então, continuando aqui, ó, numa reta numérica eu posso ter vários números, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu coloquei essa reta numérica, melhorei ela, acho que eu coloquei ela mais bonitinha, né? E eu coloquei aqui, ó, o maior que é o zero, certo? Então, eu tenho mais um, mais dois, mais três. Entre o zero e o mais um, eu posso ter vários números. Eu posso ter aqui mais um meio, é um número volacionário. Ou eu posso ter aqui zero vírgula três, né? Ou eu posso ter aqui, vamos colocar aqui, um, não, desculpa, dois vírgula oito. São vários números que nós podemos encontrar na reta numérica. Então, na reta numérica eu posso ter número natural, inteiro e racional, ok? Então, eu tenho todos esses números, tanto números positivos, quanto também os números negativos, tudo bem? Lembrando que essa reta numérica nós chamamos ela de abscissa. Então, você, no exercício número dois aí, olha, ele pede para você fazer uma reta numérica, certo? Você vai pegar uma régua bem bonitinho, fazer uma reta numérica e aí você vai posicionar o seu número zero, que é o seu ponto de origem. E daí, a partir daí, você vai medir de centímetro em centímetro.